E aí pessoal, bom dia a todos Bom dia a todos vocês Estamos aqui diretamente na cidade de Lavras Fazendo essa live aqui, uma cidade bonita Uma cidade aí do sul de Minas Gerais Uma das mais belas cidades do sul de Minas Estou fazendo um passeio aqui Aproveitei para apreciar aqui as belezas da cidade A praça, aqui em Central de Lavras Para vocês verem aí Central de Lavras aí, estamos aqui na praça Perto aqui tem as farmácias Catuxa, Santander, Banco Brasil aqui Tem a igrejinha também, aquela famosa igreja Do interior de Minas Gerais Colégio Losango também, tem logo ali Uma das praças muito linda, viu? Das praças mais lindas aí De Minas Gerais Essa praçinha aqui de Lavras Pra vocês verem aí, né? Uma cidade muito bonita Bom dia meu amigo, grande locutor Rodrigo José Um abraço pra você, meu amigo Deus abençoe vocês aí Estamos aqui, Rodrigo, mostrando aqui Um pouco das belezas de Lavras, né? Estamos aqui no centro, né? Resolvi umas coisas aqui, então a gente Resolviu aqui, né? Fazer essa live aqui na praça Pessoal Cidade de Lavras Passamos ali agora mesmo também Perto da caixa lotada, né? O centro aqui, como sempre, né? Uma cidade muito Muitos habitantes, né? Que tem aqui Cidade muito bonita E o centro também que tá bem nublado, viu? Tá dando uns penguins Deixa eu ver esse canto fininho aqui Não sei se aí, Campo Belo também tá chovendo Mas aqui, tá dando uns penguins aqui, gente Estamos aqui apreciando as belezas, né? Essa cidade, né? É uma cidade maravilhosa, né? A cidade de Lavras Muito linda mesmo Só nesse pedacinho aqui É ali pra vocês verem Tem aquela igreja, né? Aquela igrejinha tradicional ali Do interior de Minas Gerais, né? Aquele sino, né? E do lado ali o Banco do Brasil Temos aqui Santander também, né? Santander Catuxa Calçados, né? Campo Belo também tem a Catuxa Santander também, né? A Minas Mais logo ali na frente Tem imobiliária, né? Ali Itaú Várias lojas, né? Aqui são várias lojas Aí, Rodrigo Nós temos que vir pra cá, Rodrigo Fazer as locuções aqui, ó Né? Trabalhar aqui em Lavras Temos que vir pra cá Fazer propaganda Porta de loja Aqui em Lavras, hein? Cidade linda dessa aqui, né? Cheio de lojas, né? Temos que vir pra cá, ó Fazer as propagandas Aqui tem uma, né? Aqui eu acho que Tipo, não sei se é uma Era uma fonte, não sei O que que é aqui, né? Se era uma fonte aqui Agora tá tipo uma Parecendo uma piscina aqui, né? Logo na frente Vocês estão vendo aí, né? E Também ali na frente Tem também ali, né? Tem uma estátua bem lá na frente E aqui é E aqui onde tá a placa aqui Que tá marcando O local aqui da praça, né? Pra vocês verem Uma praça maravilhosa, né? Igualmente a nossa Em Ganto Belo também Meio momentinho Ótimo, né? Cidade boa De se viver também Cidade de Lavras Cidade muito boa aí É isso mesmo, pessoal Hoje vocês conheceram aí Um pouquinho da cidade de Lavras aí, né? Aí o centrão aqui de Lavras O movimentão que está aqui, né? O pessoal todo ali descansando Na faça, né? Ali os senhores ali, né? Batendo aquela resenha Aquele papo ali Aquela resenha Aquela grande resenha ali Cidade aí, né? Vizinha de Campo Belo também Cidade Lavras É isso aí, pessoal Depois a gente Grava mais vídeos aí, né? Hoje eu mostrei um pouquinho, né? Viemos aqui visitar a cidade de Lavras Mostramos aí um pouco da cidade As belezas, né? Da cidade aqui O centro da cidade Né? E tem ali o mototáxi Também ali, né? Logo na frente Ali vem do Super Minascapo também, Juninho Aí, ó Tem o ponto Minascapo ali Encontrei ali também com o senhor Que vende ali na esquina também ali Tem um carro parado Que vai sortear ali também O pessoal está todo aqui Nativo aqui, né? Toda vapor aqui Os habitantes aqui Da cidade de Lavras É isso aí, gente Tchau, tchau pra vocês aí Um grande abraço pra vocês Esse foi mais um vídeo aí Mostrando um pouco aí Das belezas de Lavras No centro de Lavras aqui Mostrando aí Mostrando aí